Vou ler para vocês do Alantácio, lá de Guarulhos. Mulher, mulher não me engana, você é daqui, nem cabelos em cachos ou olhos melados te deixam mentir. Mulher com boca pequena, me vem descobrir, quão perto do céu, quão perto da terra se pode existir. Mulher, chega de mansinho, por muitos caminhos, ensina a sorrir, espera os dias, as noites mais frias, para a lua aplaudir. Mulher, em praias desertas, montanhas, florestas, amar e sentir, a leve bondade e a incrível vontade de ser só feliz. Com alguém que te ama, mulher, você é daqui. Alantácio, do Sarau Amor, Esperança e da Casa de Cultura São Rafael de Guarulhos. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma